A coisa que eu mais espero é voltar a enxergar. O sonho do seu Luiz está virando realidade com o projeto Teleofitalmo. A ideia desse projeto é aproximar o paciente de atenção básica ao exame oftalmológico de qualidade e rápido. São oito consultórios remotos na capital e interior. O paciente é avaliado à distância pelo médico e acompanhado o tempo todo por um técnico de enfermagem. A gente está vendo tudo, né? É uma coisa nova. Passa com o tempo. Se o médico achar que tem necessidade de óculos, ele pode prescrever o óculos para o seu paciente e esse óculos será fornecido gratuitamente pelo projeto também. Cada consultório remoto atende em média 250 pacientes por mês. Não tenho o que falar, só não se elogiar que está muito bom. Bom mesmo. A agilidade nos exames é outra vantagem. Esta parceria entre o Estado, União e o Hospital Moinhos de Vento mostra que o futuro já chegou nos atendimentos oftalmológicos na rede pública de saúde. Eu fui bem atendida. Melhorou 100%. E aí E aí E aí E aí E aí E aí